Eu estou há 30 anos tentando gravar esses stories aqui porque eu não sei se é engessada, então eu vou falar do meu jeito. Bom dia, gente! Tô tomando meu café da manhã, que eu já comi muito, e agora eu peguei outro prato bonitinho pra fingir que eu montei um prato bonito. Bonito, porque tava horroroso. Não, sério, gente, meu outro prato tava assim, um monstro, não tava uma coisa civilizada, né? Mas estamos comendo aqui, e depois eu mostro pra vocês a vista linda que eu falei. Esse hotel, sério, eu tô apaixonada, gente, maravilhoso. Enquanto a Laura tava fazendo stories, o Maia tava do lado de cá, traduzindo como ele faria os stories. Eu vou entregar na mão dele aqui agora, e eu vou narrar a parte que a Laura falou, e ele vai fazer como que ele faria, tá? Então, gente, essa é a vista linda, Brotel. É muito lenta. Já disse, não é? Ah, filha, foi romântico você, a vista linda. Tá aproximada? Não. Nossa, tudo cheio de pão na vista, a vista tá linda, mas não cheio de pão, cheio de craca. Mas foi muito romântico. É? Não. Aqui, ó, vou pegar o romântico. Gente, eu tô achando que agora eu vou começar a usar piercing. Piercing falso e sarda, porque combinou muito. Me achei. Ó, que gata. Gente, eu quero sardas, por favor. Se alguém souber alguma maquiadora profissional pra fazer sardas em mim. Dá licença. Eu tenho sardas. A gente tem natural. Desculpa. Olha, tira esse filtro, por isso também a gente tem uma maquiadora. E eu sou bonita mesmo sem... E eu quero. Gente, chegamos aqui no Tarundu, mas antes eu queria avisar vocês que acabou de sair foto nova no feed. Então clica aqui pra você ver a foto. E comenta um emoji que tem a ver com natureza, porque a foto tá muito, assim, no meio das plantas, das flores. Ela é muito linda. Das plantas. Das plantas. Das plantas. Curso lá. Gente, eu não filmei quase nada aqui no Tarundu, porque a gente focou muito em gravar pro vlog. Então vocês vão assistir no canal. Mas agora começou a chover muito e a gente tava em cima daquele brinquedo aqui, ó. Na chuva mesmo. Ou se abraçam. Mas agora a gente tá saindo daqui com esse guarda-sol enorme. Que no caso vai ser guarda-chuva. Então vai lá, vai junto, mainha. Podem ir, depois você volta. Vai um de cada lado. Eu vou ter que voltar. Eles ensinam direitinho pra vocês, ó. E aí fica bem melhor. Gente, da primeira vez eu fui péssima, mas agora até que eu tô pegando jeito. Olha essa daqui no meio. Tô muito feliz, sério. Eu amo arco e flecha. Aqui é muito legal. Se vocês vierem no Tarundu, venham nessa parte aqui onde tem o arco e flecha. Não pega com esse cabelo. Não pega com esse cabelo. E aí fica, não pega com esse cabelo. Eu acho que tá bonito Meu cabelo, né? Tá mesmo? Eu gostei Depois de tanto tempo Olha onde eu vim hoje Sério, eu estava morrendo de saudade do Bubble Kill Vocês sabem que eu sou muito viciada, né? Só que faz muito tempo que eu não vim Eu juro que eu não sei porquê, gente Meu showdós, Bubble Kill, sério, maravilhoso Sigam muito